Eu presto atenção no que eles dizem Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Toda forma de conduta se transforma numa luta armada A história se repete, mas a força deixa a história mal contada Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado E eu faço um dia de antes esquecer que a coisa toda tá errada Eu presto atenção no que eles dizem Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz E se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E me faça esquecer Felipe